O São João vai começar! Dia dois de junho, assista ao vivo o início da festa de Santo Antônio de Barbalha, no Ceará. Cortejo cultural, grupos de tradições e o transporte do pau da bandeira, com uma multidão seguindo e festejando. Domingo, dia dois de junho, a partir das nove horas da manhã, aqui na TV Padre Cícero. Porque coisa boa é com a gente!